Pessoal, estou entre a Estrada Ariã e a comunidade de Santa Rita. Eu estou bem em cima do morro aqui. Essa região que eu estou mostrando para vocês tinha bastante árvore, bastante vegetação. Esse aqui é um barranco gigantesco. Aqui é o final da rua São Miguel. E a comunidade está expandindo, cada vez mais está crescendo. O que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o risco. O risco iminente de um deslizamento de terra. O que vocês estão vendo aqui é a Estrada Ariã. Esse pedacinho aqui é onde acontece muito o acidente e também tem muito caminhão parado. Passa muito caminhão aqui nessa região. Essa vegetação que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo não existia. Passou a existir quando a estrutura do escadão começou a deslizamento. É fácil perceber que também tanto a calçada quanto a via, ela está toda rachando. E tem muito desnível. De um trecho da rua São Miguel até esse ponto aqui, tem muitos remendos. E vocês vão perceber que nessa parte que eu estou mostrando para vocês aqui, todo o asfalto está se desmanchando. Está se deslocando para sentido barranco. E as rachaduras não param. Remendo é comum. Sempre remendo. Sempre remendo. Eu acredito que deveriam olhar com mais profissionalismo, com mais cautela essa pequena região aqui. Principalmente porque tem muitas famílias morando aqui na parte de baixo do barranco. E outros até no barranco mesmo. O asfalto aqui continua sinalizando esse deslizamento. E mais remendo. Temos esse remendo aqui que é bem recente. Desse trecho em diante, o asfalto está normal. Para quem não conhece, essa é a visão aérea do barranco. Temos aqui a direita, casas sendo construídas. A comunidade na parte de baixo. E como disse, cada vez menos vegetação. Somado tudo isso e mais a movimentação de veículos pesados na parte de cima desse barranco. Acredito que a defesa civil deve olhar essa região aqui com mais cuidado. Mais carinho, mais respeito. Os sinais já estão aqui. Infelizmente também é usado para despejo de entulho. Uma sequência de fotos aí bem próximo do escadão. Hoje é 15 de dezembro de 2023. O que mais me chamou a atenção foi numa semana de chuva. De uma semana para outra houve, eu acredito, um deslocamento de uns 20, 35 centímetros de distância da parede. Desse escadão para a parede. E aí E aí Obrigado.